A chamadinha vai começar, preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Um bom dia divertido A chamadinha vai começar, preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? Arthur É tão bom te ver Betânia Como você está? Carlos Eu gosto de você Bom dia, como vai? Eliane É tão bom te ver Flávia Como você está? Marcelo Eu gosto de você Um bom dia divertido A chamadinha vai terminar E a nossa aula vai começar E a nossa aula vai começar